Boa noite! No programa de hoje, nós vamos falar sobre a angina. Você sabe o que é? É uma dor tão forte, mas tão forte que só quem teve sabe do que eu vou falar. Dizem que a dor ia se mortar, é verdade, doutor? É. É? É isso. Nós estamos aqui com o doutor Wender, ele é cardiologista e vai nos explicar finalmente, afinal, o que é a angina? Então, a angina nada mais é do que a pouca oxigenação do músculo miocárdico. Então, o músculo miocárdico, como você pode ver nesse molde, ele é ligado com três artérias principais, que são as coronárias. Então, quando há uma expressão parcial ou total dessas artérias, então há uma má oxigenação do músculo miocárdico. E é essa má oxigenação que causa uma isquemia que leva à angina. Quais são os sintomas? Os sintomas relatados pelos pacientes disponíveis em literatura dizem que a pessoa sente fortes dores no peito, como se fosse a sensação que estivesse pisando mesmo em cima, sensação de angústia, né? E às vezes pode estar irradiando para as costas, para o braço, para o pescoço, para a mandíbula. Então, são esses os lugares que geralmente as pessoas relatam. Certo. E quais são as pessoas que são mais suscetíveis a ter a dor de angina? Então, o fator de predisposição de risco, que todo mundo já deve conhecer, que é a questão de ser sedentário, diabetes, abagismo. O fator também, idade, né? Estresse e, entre outras coisas, como também, geralmente essa doença acomete pessoas que estão ligadas mais a empresários. A devida pressão, o estresse do trabalho, muitas pressões do seu dia a dia, leva a pessoa a desencadear a angina. Certo. Fica mais claro para os nossos telespectadores, o doutor Mãe quer lhe darmos a explicar como o vídeo que está batendo. Ele é irrigado, nós podemos ver que ele é irrigado por três artérias coronárias. Essas artérias coronárias são responsáveis pela irrigação. Então, nós podemos visualizar o fluxo sanguíneo aqui, podemos ver ele fluindo dentro das artérias coronárias. E aqui nós já vemos a placa de gordura, que está obstruindo ali o fluxo sanguíneo e reduz o fluxo, então, dessa artéria. Quando essa placa de gordura, geralmente ela é formada por causa do colesterol, ela também pode ser formada por um coágulo sanguíneo. E com isso, levando a essa obstrução, diminui o fluxo sanguíneo ali para o músculo cardíaco, onde leva à isquemia. E quando obstrui, então, essa artéria, ela acaba atacando também, prejudicando o endotélio, que é a parte interna da artéria. Então, a redução desse oxigênio leva, então, à angina, que seria a isquemia, que é a irrigação prejudicada do músculo cardíaco. Mas lembrando que a angina em si, ela não mata, mas ela é um aviso para o paciente estar procurando, então, um exame, um auxílio melhor, um auxílio médico, fazendo exames complementares, para se ter um diagnóstico preciso. Temos também nos convidados aqui na paqueia, temos aqui a Simone, Simone, boa noite. Você já tem a pericadina? Sim, eu estou assistindo em matamento. Eu senti como uma missão, uma ardência, e no primeiro episódio eu não achei que fosse algo muito claro, e aí voltou a acontecer, e aí eu me assustei e fui para um prêmio cardiologista. É, o prêmio médico, que eu ia entrar para o paciente tratamento, ou tratamento, que a princípio não está sendo medicamentoso, estou mudando hábitos, né, e tal. Já me adecei uns 15 quilos, estou fazendo uma medicação alimentar, então, isso, e aí, mudando o tipo de vida e fazendo controle periódico médico. Certo, então, muito obrigada. Temos também a Francine, boa noite. Boa noite. Boa noite. Você também teve o caso de sindicador de angina, né? Fala um pouquinho pra gente como é que foi. Sim, eu estava aqui no supermercado, senti uma forte dor no peito. Uma pessoa na rua que me levou a um pronto atendimento. Chegando lá, eles diagnosticaram que eu estava sofrendo com a angina. Hoje, eu faço tratamento, hoje eu tomo medicamento, né, que é o nitrato. E parei de fumar, agora eu fumo antes há 20 anos, e o Aline me disse que era um dos fatores que eu adicionou isso. Certo, mas chegou aí que estava o infarto, não? Não, não chegou ao infarto, mas hoje qualquer movimento que eu faço, muito fisicamente, eu tenho dor no peito. Certo, muito obrigada, Francine. Doutor, a gente pode notar que tem dois casos distintos da dor de angina. Existe mesmo dor e são diferentes? Sim, sim, existem dois tipos conhecidos como dor de angina. Então, nós temos a angina, que eu esqueci. Estável. A angina estável e a angina instável. A angina instável é mais associada, igual a outra convidada acabou de... A Simone. Isso, que a Simone revelou. Ela é associada, né, a um esforço físico, uma atividade física, ou então uma emoção forte, alguma coisa assim. É recaiçada. Porém, uma dor preconderante, que ela começa, ela fica adulta, só que se a pessoa cessar o esforço físico que está fazendo, então não vai demandar muita oxigenação no coração, muito sangue se recombiar. Com isso, vai diminuir essa tensão. Diminuindo essa tensão, vai melhorar a dor. Mas isso é só um sinal que tem alguma coisa errada e que ela deve procurar o cardiologista. Para poder fazer exames, um eletro, um simples eletrocardiograma, já vai dar uma alteração ali. Então, se a pessoa sentir uma dor forte, ela deve procurar o cardiologista, é isso? O correto, ela tem que procurar o atendimento médico, sim. Tem que procurar o cardiologista para poder fazer exames complementares. para você ter um diagnóstico correto, porque nem sempre uma dor no peito pode ser uma angina. Por exemplo, nós temos gases no pulmão, que pode ser uma dor relacionada a isso, ou qualquer outro problema. Mas só fazer exames complementares, como um eletro, já dá para se fazer um diagnóstico mais preciso. Nem toda dor, então, é angina? Não, nem toda dor vem angina. E no caso da Francine, como é que a gente explica? Então, no caso da Francine, ela já era uma pessoa que mais classificada tem esse tipo de dor. Por quê? Porque a pessoa, ela é tabagista, né? Às vezes a pessoa, se ela não faz prática de exercícios físicos e assim por diante, já é um fator preponderante. E com isso, levou ela a desencadear esse problema. No caso, ela fez o correto. Ela se sentiu mal, procurou atendimento médico, onde foram feitos esses exames complementares. E ela está sendo tratada, hoje em dia, não só com as mudanças dos atos alimentares, do sedentarismo, de praticar exercícios físicos, Como também, no caso dela, foi se diagnosticado e foi preciso fazer uso de medicações para que se trate melhor esse problema. São alguns associados, né? Que são os antiotênicos, para poder tratar a questão do diálogo, tratar a questão do colesterol, né? Para reduzir esse nível, essa placa de gordura, para estabilizar essa placa de gordura que vai estar aderindo lá na parede do vaso, para não deixar ela aumentar. Também se usa antipoagulantes, no caso, para deixar o sangue mais, fica mais fácil para ele passar pelos vasos. E que é composto, geralmente, de OAS, que é o ácido acidírico de Sepsírico, né? E também, no caso dela, o uso do nitrato. Certo. Alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta? Eu, doutor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A minha mãe sofre de angina. Eu posso ser também de médica? Então, a angina, ela é um fator preponderante. O histórico familiar pode contribuir? Pode. Como qualquer outra pessoa. Se tem um histórico na família de ter um impacto, né? De doença no coração, a pessoa, sim, pode se encandear à angina. Mas, lembrando que qualquer pessoa pode ter angina. Ninguém está em angina. O que deve se colocar e cultivar é a prática de exercícios físicos, ter uma alimentação saudável e sempre fazer os exames regularmente procurando um cardiologista. Não quer dizer, então, que a pessoa é magra, gorda, mais velha? Isso não influencia? Não, não influencia. Influencia o fator idade. O fator idade influencia. O excesso de peso também, sim, influencia. São fatores disso. Mas, por exemplo, nós podemos ter uma pessoa magra, relativamente magra, mas, por exemplo, o seu colesterol mau está descontrolado, por assim dizer. Então, essa pessoa também entra no grupo de risco em desenvolver uma angina. Tá certo. Então, desde o seu sexo é educado e provocado só? Sim. E a respeito do tratamento, só o medicamento ou não? Então, o tratamento, além de ser medicamentoso, quando há casos, por exemplo, no caso da angina estável, ela já é, geralmente, uma evolução, um infarto agudo do miocártico. Nesse caso, a pessoa já tem que ser atendida de imediato, fazer esses exames, chegando a esse diagnóstico, já tratar como possível o infarto e fazer um acompanhamento regular e fazer uso de medicação. Já a angina estável, dependendo do nível e do grau, pode ser associada somente à mudança de hábitos de vida. Às vezes, hoje em dia, nós todos somos acostumados a só comer fast food, a comida pronta, a comida congelada, o excesso de sódio e assim por diante. Então, a pessoa fazendo mudança de hábitos alimentares, deixando o sedentarismo e praticando exercícios físicos, leva uma melhora considerável e, às vezes, não fazendo necessidade de se usar medicamentos. A pessoa, eu gostaria de agradecer a sua presença, doutor Lente, agradecer ao pessoal da plateia, né? Você, aí de casa, se tiver mais alguma pergunta, você pode estar mandando para o nosso e-mail. Pergunte ao doutor, arroba, elenossompesesouber.com.br Tenha uma boa noite. Aplausos